Música Quando vou ao teu encontro Receber teu corpo santo Sinto forte tua presença em mim Teu amor a me tocar Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Podes tocar em mim, Senhor Podes curar a minha dor Podes viver em mim, Senhor Teu corpo santo a me tocar Com o teu poder a me curar Toda a minha vida a transformar Irmãos e irmãs De nós esperança daquele que é o caminho A verdade e a vida Cheio de confiança na bondade Do Senhor de nossa vida Acompanhamos a procissão de entrada Para das crianças E em seguida da equipe Tude e nosso celebrante Parque do Frei Joalês Cantando Vou cantar Teu amor Teu amor Nas pegadas Nas pegadas deixadas por ti Vou andar Vou andar Vou andar Vou falar Com poesia Com poesia ensinar Nossa fé Plantar o chão Cultivar o amor Como poetas que querem sonhar Pra realizar o que o mestre ensinou Viemos ser a restaurar o coração Ponte de vida no altar A brotar A nos alimentar Celebrar Meu viver Pra não ser Pra não ser mais Paz de mim Senhor Aprendiz da verdade Justiça E da paz Oh, num lugar Eu viver Neste vinho Neste pão Quero ser Senhor Um novo homem Nascido Do teu Coração Vou falar Do teu coração Com Ternura Nas mãos E na voz Proclamar Que a vida É bem Mais Do que aquilo Que o mundo Ensina E cantar 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 O canto Ensinado Por Deus Com poesia Ensinar Nossa fé Cantar O chão Cultivar O amor Como poetas Que querem sonhar Pra realizar o que o mestre ensinou Viemos de ar, restaurar o coração Ponte de vida no altar a brotar A nos alimentar Benção da coroa do advento O nosso auxílio está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Senhor nosso Deus Sois doador de toda a benção E a fonte de todo o dom perfeito Abençoai esta coroa Em honra do advento do Cristo vosso Filho E dai-nos esperar solícitos a sua vida Que Ele ao chegar Nos encontre vigilantes na oração E proclamando o seu louvor Pelo mesmo Cristo Senhor nosso Amém Amém Oh vem, oh vem Emmanuel Essa esperança de Israel Promessa de libertação Vem nos trazer a salvação Da glória a Deus A glória a Deus Louca e fogo fiel Virá em Pedro A glória a Deus Bendito que seja Deus As promessas foi que iluminam as nossas vidas Com a luz de Jesus Cristo teu filho Aqui esperamos com toda a fernura do coração Amém Senhor Deus Vós chamais nossa comunidade a vigilância Reunidos em torno do altar Despertai-vos para a vida de comunhão e de fraternidade E atentos aos sinais dos tempos Saibamos corresponder com vossa vontade Iluminai-nos com a luz do vosso Espírito Santo E assim nos santifiquemos neste evento Por Cristo nosso Senhor Amém Fazer o Senhor vigilante no amor Na misericórdia, na paz e na concórdia de vosso reino Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Deus nosso Pai E de Jesus Cristo nosso Senhor Estejam convosco na comunhão do Espírito Santo Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Queridos irmãos e irmãs em Cristo, bom dia Bom dia Sejam todos bem-vindos para esta Santa Missa festiva Para a nossa comunidade Queremos acolher com alegria Os nossos catequizandos Que hoje receberão a primeira Eucaristia A partir de hoje Eles poderão participar da plenitude da Santa Missa A Santa Missa Ela pode ser chamada de Eucaristia Porque a Eucaristia é o centro da celebração E a partir de hoje Essas crianças Estarão aptas A participar da plenitude De toda a riqueza que a Igreja tem para oferecer Através da Santa Missa Que o Pão Eucarístico Possa ser esse alimento espiritual Que fortalece Diante da tamanha necessidade que temos Diante de tanta maldade Tanta inversão de valores Tantas ciladas do inimigo Que enfrentamos no dia a dia É a Eucaristia que nos fortalece E que nos dá força Para resistirmos As investidas do inimigo E para celebrarmos dignamente E para celebrarmos dignamente essa Eucaristia Vamos fazer o nosso ato penitencial Reconhecendo as nossas culpas E pedindo perdão Senhor, que viesse salvar Os corações arrependidos E aí E aí E aí E eleição, eleição, eleição Ó Cristo que viesse chamar os pecadores humilhados Cristo, eleição, eleição Oremos Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a Vossos fiéis o atente desejo de possuir o Reino Celeste Para que, acorrendo com as nossas boas obras, ao encontro do Cristo que vem Sejamos reunidos à sua direita, na comunidade dos justos Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro do profeta Isaías Visão de Isaías, filho de Amoz, sobre Judá e Jerusalém Acontecerá nos últimos tempos, que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido No ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas A ele acorrerão todas as nações Para lá irão numerosos povos e dirão Vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó Para que ele nos mostre os seus caminhos e nos ensine a cumprir os seus preceitos Porque desse ano provém a lei E de Jesus além a palavra do Senhor Ele há de julgar as nações e arruir numerosos povos Estes transformarão suas espadas em arados E suas lanças em coises Não pegarão em armas uns contra os outros E não mais que agora o combate Vim de todos da casa de Jacó E deixei-nos guiar pela luz do Senhor Palavra do Senhor Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Que alegria Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do Senhor E agora Nossos pés Se detêm Jerusalém Em duas portas Leitura da Carta de São Paulo Aos Romanos Irmãos Vós sabendo que estamos Hoje é hora de despertar Com efeito Agora a salvação Está mais perto de nós E depois que o povo Abraçamos a fé A noite já vai adiantada O dia vem chegando Despojemos-nos das ações das pedras E listamos as armas da luz Procedamos honestamente Como em pleno dia Na vida Com bandeiras E bebedeiras Nem de óngel Sexuário E imoralidade Nem de brigas E rivalidades Pelo contrário Resistimos do Senhor Jesus Cristo Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor esteja convosco E esteja aqui de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a Vosso Senhor Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos A vinda do Filho do Homem Será como no tempo de Noé Pois nos dias antes do dilúvio Todos comiam e bebiam Casavam-se e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca E eles nada perceberam Até que veio o dilúvio E arrastou a todos Assim acontecerá também Na vinda do Filho do Homem Dois homens estarão trabalhando no campo Um será levado Um será levado O outro será deixado Duas mulheres estarão moendo no moinho Uma será levada A outra será deixada Portanto O Filho do Homem O Filho do Homem virá Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Em passado Nós encerramos o ano litúrgico Coroando Cristo como Rei do Universo Hoje Primeiro domingo do Advento Estamos iniciando um novo ano litúrgico Nos preparando para o Natal Aguardando a chegada do Menino Deus que vem Isso significa que a liturgia Ela é cristo-cêntrica Jesus é o centro da liturgia Nós iniciamos o ano litúrgico Falando de Jesus Nos preparando para acolher A brinda do Menino E encerramos o ano litúrgico Coroando o Cristo como Rei do Universo Então Jesus é o centro da liturgia É o centro da igreja É o centro da nossa vida É por causa dele Que vocês estão aqui hoje É por causa dele Que vocês Se prepararam Com a catequese É por causa Do Cristo ser o centro Da nossa vida Que vocês deram trabalho Para os nossos catequistas É que nós queremos agradecer Os catequistas Por essa missão tão nobre E que muitas vezes Não é reconhecida Queremos valorizar Esses voluntários Que trabalham gratuitamente Pelo Rei de Deus Anunciando O Cristo, o Rei do Universo Como centro Da nossa vida E a liturgia de hoje Esse Evangelho Nos fala De Jesus Da vida Do Filho do Homem Duas vezes Esse Evangelho Fala Da vida Do Filho do Homem E como nós estamos Nos preparando Para o Natal De repente Alguém pensa Ah, mas o Evangelho Está falando menos Da vida de Jesus Do menino Que vem vindo o Natal É isso? O Evangelho fala? Não é Não é do menino Né? Não está falando Do Natal Mas está falando Do juízo final Está falando De Jesus Que há de voltar Não mais Como Salvador Nós aguardamos O Jesus O menino Jesus Que vem no Natal Como Salvador Cheio de amor Né? Para amar todo mundo Ensinar o caminho Do bem Perdoar todo mundo E salvar todo mundo Esse é o Jesus Que nós acolhemos No Natal Mas a liturgia De hoje Não fala Desse Jesus Menino Que vem como Salvador Mas nos apresenta O Cristo Justo Juiz Que virá Do juízo final Para separar Os bons Dos maus Né? Por isso que a liturgia É carregada De É Chamada de atenção Né? A liturgia Né? Tanto a primeira leitura Quanto o Evangelho Fica nos exortando A conversão Mudança de vida Porque chegará O fim dos tempos Em que Jesus voltará E aí será tarde Para quem se converteu Será tarde A conversão Né? Tanto é que É Jesus inicia o Evangelho E hoje citando Noé O que aconteceu No tempo de Noé? O que aconteceu Com Noé? A arca de Noé O que aconteceu Com a arca de Noé? Então Deus enviou Noé Para salvar O povo Do pecado Deus enviou Noé Para construir Uma arca Para salvar O povo Do pecado Que seria Extirpado Da face da terra Através do dilúvio Mas o povo Estava muito Preocupado Com festas Com casamentos Né? Com alegria Com Muitas Muitas Coisas Nesse mundo Muitas emoções Muitos prazeres Né? E esqueceram De Deus Esse povo Que viram Moisés Construindo A arca Lá no meio Do mato Olha que velho Maluco Se tivesse construindo Essa barca De esse tamanho Lá na beira do rio Mas aqui no meio Do mato Olha que maluco O cara Zoando E olha E dele festa Quando começou A chover Quando Noé Fechou A porta Da arca E começou A enchente Aí eles correram Aí acabou a festa Eles viram que o negócio Era sério Abra a porta A Noé Mas aí era tarde Então Jesus faz A tensão A Noé Né? Para dizer Que é preciso De conversão O quanto antes Não espere Pra última hora Porque pode ser tarde Né? É E ele diz assim Encerra o evangelho Dizendo assim Se o dono da casa Souvesse A que horas Viria o ladrão Certamente Vigiaria E não deixaria Que a sua casa Fosse arrombada Na verdade Se você sabe Que a hora Que o ladrão Vai chegar Você não vai Deixar a casa Sozinha Né? É normal É lógico Que a gente Não vai deixar a casa Desprotegida Se a gente Sabe a hora Que o ladrão Vai chegar Só que Jesus Não avisou O dia Que ele vai voltar Então nós Precisamos Estar prontos Preparados Né? Precisamos Estar Em estado De graça Sempre Todos os dias Pecamos Todos os dias Precisamos De conversão Precisamos Recomeçar A vida nova Todos os dias Aqui somos humanos Demais Né? O próprio Cristo Fala na palavra Que o sol Não se ponha Sobre o vosso Ressentimento Não deixa Para amanhã O pedido De perdão Ou A desculpa Que você Precisa dar Hoje Não deixa Para amanhã Porque amanhã Pode ser tarde Né? E ele concluiu O evangelho Hoje Dizendo Por isso Também Vós Ficai Preparados Porque na hora Em que menos Pensais O filho Do homem Virá E quando Jesus voltar Ele não vai Ter trabalho Para separar Os bons Dos maus Ele não vai Ter trabalho Para diferenciar Quem é verdadeiro Quem é honesto E quem é Dissimulado Quem se finge de Tomazinho E se infiltra No meio Dos bons Ele não vai Ter trabalho Porque os maldosos Conseguem enganar A si mesmo E aos irmãos Mas a Deus Ninguém engana A Deus Ninguém engana Ele não vai ter trabalho Para separar As ovelhas Dos cabrentos Né? É Não sei se vocês Já ouviram Falar que A pessoa Quando ela está Alcoolizada Ela não consegue Ficar olhando Para a luz Ela procura Sentar Na sombra Sentar No escuro Porque a luz Acredita O seu olho É exatamente Isso que vai Acontecer Quando Jesus Voltar Os pecadores Os inimigos De Deus Não conseguirão Olhar Para a luz De Cristo Automaticamente Eles vão Se escondendo Eles vão Se afastando Vão se exomando Eles não vão Conseguir Manter As aparências De mãozinhos Não vão conseguir Fingir Pode fingir A vida inteira Mas quando Jesus chegar Os maldosos Não vão conseguir Mais fingir A verdade Vai aparecer Né? Então Que a parousia A volta Do Cristo Não nos surpreenda Nos preparados Essa é a mensagem Do Evangelho De hoje Né? E nós vimos Na primeira leitura A visão De Isaías Que se refere Também Ao fim Dos tempos Né? Que as pessoas No fim dos tempos Elas vão se converter Elas vão buscar A Deus No monte Do Senhor Do Senhor Né? Antigamente Se construía As igrejas Sempre dos montes Dos parques Nas partes Mais altas Nas cidades Nas partes Mais altas Que se acreditavam Que se acreditavam Que em cima Do monte Você está Mais perto De Deus Né? Então aqui A primeira leitura Também faz Essa menção Do monte De Deus As pessoas Vão se aproximar Do monte De Deus Para estar Mais próximas De Deus Né? E diz também Que elas vão procurar Cumprir a lei E vão transformar As espadas Em arados Em foices Né? Ou seja As ferramentas De guerra Elas vão transformar Em ferramentas De trabalho Uma pessoa Convertida Ela não busca A guerra Ela busca A paz Ela busca Trabalhar Ela busca Comer do suor Do próprio rosto É isso que a primeira leitura Vem a dizer A pessoa convertida Ela Não quer Enganar ninguém Ela quer Estar próxima De Deus Ela quer Estar praticante Da lei Né? Porque sabe Que a qualquer momento Né? O Senhor Virá E a primeira E a segunda leitura Também Na mesma linha De pensamento Né? Conversão Preparação Para o fim dos tempos São Paulo Nos diz Que está chegando O fim dos tempos Já é hora De despertar Né? E essa citação Aqui No finalzinho Da segunda leitura Santo Agostinho Citou Na sua conversão Foi essa citação Aqui Que mexeu Com o coração De Santo Agostinho Cuja mãe Santa Mônica Rezou Trinta anos Pela conversão Do filho E do marido E foi Essa citação Que amoleceu O coração Pecador De Santo Agostinho Vou repetir A citação Procedamos Honestamente Como em Pleno dia Nada De Glutenarias Plutoneirias E bebedeiras Nem de orgias Sexuais E imoralidades Nem de brigas E rivalidades Pelo contrário Revestimos Do Senhor Jesus Cristo Revestimos Do Senhor Jesus Cristo O fim dos tempos Está chegando Né? São Paulo Ele vem dizer O fim dos tempos Está chegando Precisamos de conversão Hoje Amanhã pode ser tarde É hoje Que nós precisamos Poder de vida Né? É hoje Que nós precisamos Abandonar O nosso instinto Carnal Pecaminoso O nosso desejo De vingança O nosso orgulho A nossa vaidade O nosso desejo De querer ser O dono da verdade De ser De dizer A última palavra Sempre É hoje Que nós devemos Buscar a humildade No céu Não tem lugar Para arrogantes E orgulhosos Precisamos ser Humildes E reconhecer As nossas culpas Reconhecer O quanto Somos carentes Da graça E da misericórdia De Deus Reconhecer Que o sangue De Cristo Derramado Na cruz É necessário Para a minha salvação Ninguém se salva Sem o efeito Salvífico Do sangue De Cristo Derramado Na cruz Para a redenção De todos Ou seja Ninguém pode dizer Eu sou santinho O suficiente Para me salvar Eu não preciso Da misericórdia Ninguém pode dizer isso Todos somos Humanos Pecadores Humanos demais E todos precisamos Olha que da raça Modelos de ser modelos Modelos de virtude Modelos de preocupação E de trabalho Pelo reino de Deus A igreja agradece A igreja agradece Pelo empenho De vocês Nós tivemos Uma reunião Dos páricos Agostinianos O mês passado Lá no Mato Grosso E a maior Preocupação É Vocacional Será que Deus Não está chamando Mais Os nossos Seminários Estão fechando As portas Não tem mais Vocação Será que Deus Não chama mais Ou é o mundo Que tem um chamado Mais atraente A voz do mundo É mais gritante É mais atraente Chama mais atenção Precisamos fazer Atenção Para isso Quem será O nosso Padre amanhã Isso é muito Preocupante Isso é muito Preocupante Por isso Somos Convidados A rezar Pelas vocações E vocês Ontem nós Celebramos Aqui A missa Do 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 Crisma Né E Esperamos Que esses Jovens Esses Adolescentes Que receberam O Crisma Ontem E que vocês Também Após Receberem O Crisma Continuem Firmes Na vida Da igreja Não vão Herder as mãos Para o céu E dizer Graças a Deus Acabou a catequese Agora eu não preciso Mais da igreja Porque é isso Que acontece Aí começa A rebeldia Aí começa A teimar E bater o pé Contra o pai E a mãe E insistir E vir na missa Né Vocês Já são Indigentes Vocês Já tem Maturidade Psicológica Suficiente Para saber Separar o bem Do mal Para saber O que vocês Querem Para o futuro De vocês E vocês Querem continuar No caminho Do bem Do caminho Do Cristo Ou querem Deixar-se Engolir Pelo Ponta O Amarão Saibam Que lá Haverá Choro E ranger Deixar-se O prazer A alegria Que o mundo Prega É Enganosa É falsa É falsa Cuidarem com isso A verdadeira felicidade É a felicidade No bem Na prática Do bem Sentir prazer E servir Sentir prazer E ser bom E o mundo Prega Sentir prazer E ser mal E fazer maldades Vocês São livres Para escolher O que vocês Querem A igreja Reza O corpo Dos apóstolos Reza Pela Permanência E pela Perseverança De vocês Na vida Da igreja Dentro de mim Existe uma luz Que me mostra Por onde Deverei andar Dentro de mim Também mora Jesus E me ensina A buscar O seu jeito De amar Minha luz É Jesus E Jesus Me conduz Pelos caminhos A paz Minha luz É Jesus E Jesus Me conduz Pelos caminhos A paz Dentro de mim Existe um farol Que me mostra Por onde Deverei Mar Dentro de mim Jesus Cristo É o sol Que me ensina A buscar O seu jeito De sonhar Minha luz É Jesus E Jesus Me conduz Pelos caminhos A paz Minha luz É Jesus E Jesus Me conduz Pelos caminhos A paz Dentro de mim Existe um amor Que me faz entender E lutar Por meu irmão Dentro de mim Dentro de mim Jesus Cristo É o calor Que aqueceu E acendeu Pra valer Meu coração Minha luz Minha luz É Jesus E Jesus Me conduz Pelos caminhos A paz Minha luz É Jesus E Jesus Me conduz Pelos caminhos A paz De mim Existe uma luz Que me mostra Que me mostra Por onde Deverei andar Dentro de mim Também mora Jesus E me ensina A buscar O seu jeito De amar Minha luz É Jesus E Jesus Me conduz Pelos caminhos A paz Minha luz É Jesus E Jesus Me conduz Pelos caminhos A paz Dentro de mim Existe um farol Que me mostra Por onde Deverei Deverei Remar Dentro de mim Jesus Cristo É o sol Que me ensina A buscar O seu jeito De sonhar Minha luz É Jesus E Jesus Me conduz Pelos caminhos A paz Minha luz É Jesus E Jesus Me conduz Pelos caminhos A paz Dentro de mim Dentro de mim Existe um amor Que me faz entender E lutar Por meu irmão Dentro de mim Jesus Cristo É o calor Que aqueceu Que aqueceu E acendeu Pra valer Meu coração Minha luz É Jesus E Jesus Me conduz Pelos caminhos A paz Que me mostra Por onde Deverei Remar Dentro de mim Jesus Cristo É o sol Que me ensina A buscar O seu jeito De sonhar Minha luz É Jesus E Jesus E Jesus Me conduz Pelos caminhos A paz Minha luz É Jesus E Jesus Me conduz Pelos caminhos A paz É Jesus 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 Dentro de mim Existe um amor Que me faz entender E lutar Toda a nossa vida foi confiada a Deus no dia do batismo pela consagração batismal professar com fé a oração do creio é entrar em comunhão com a Trindade Santa e com toda a Igreja que nos transmite a fé O Catecismo da Igreja Católica nos diz que este símbolo do creio é o tesouro de nossa alma assim convido os catequizandos e toda a Assembleia a proclamar a fé da Igreja Aqui estão os nossos filhos que recebemos de Deus pela união sagrada do matrimônio como pais nos comprometemos a continuar a obra de educação cristã de nossos filhos Isto é o nosso dever pelo batismo nossos filhos se formaram vinhos de Deus e membros da Igreja queremos que eles vivam intensamente a vida cristã e sejam apóstolos atuantes da Igreja sentimos-nos reempreinados e estamos dispostos a ajudá-los nesta grande tarefa com a nossa palavra nosso estímulo e sobretudo com o nosso desejo Senhores Pais prezados irmãos encarregados pela comunidade procuramos colaborar na educação dessas crianças e adolescentes testemunhamos perante todos que eles estão conscientes do significado da primeira Eucaristia que hoje vão receber nós esperamos que eles apoiados por seus pais e por toda a nossa comunidade continuem a sua formação religiosa a serviço do Senhor e de todos os irmãos Agradeço a Deus com os nossos pais catequistas e por toda comunidade queremos crescer na vida cristã e dar sempre o exemplo de verdadeiras missões servindo a Deus de nós irmãos em união com tantos irmãos maiores desejamos a Eucaristia participando assim da santa missa de um modo mais perfeito e consciente Caríssimas crianças jovens pais e fiéis aqui presentes pelo batismo nos tornamos filhos de Deus e membros da sua grande família que é a igreja portanto estamos todos empenhados na construção do reino de Deus através da mediação da igreja por isso prometem vocês viverem como filhos de Deus respeitando sempre a dignidade humana e cristã de vocês próprios e das outras pessoas sim prometemos com a graça de Deus como filhos de Deus e membros da igreja prometem dar bom exemplo e o testemunho corajoso de cristãos sem nunca se envergonharem de Cristo e de sua igreja sim prometemos com a graça de Deus como filhos de Deus vocês prometeram nunca negar a fé que receberam do Cristo e da igreja no dia do seu batismo renovemos pois com firmeza e serenidade os nossos compromissos batismais fazendo agora a nossa profissão de fé creio em Deus Pai Todo-Poderoso e a dor do céu e da terra e em Jesus Cristo seu rico filho nosso Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria padeceu sobre o monstro de lados foi crucificado amor de secundário desceu a missão dos mortos ressuscitou a descer do dinheiro subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai todo o Deus não te haia que me julgaram os inimigos dos mortos entre o Espírito Santo na Santa Igreja Católica na comunhão dos santos na emissão dos pecados na ressurreição da carne da vida eterna Amém Preces da Comunidade Senhor Deus e Pai a vós nosso louvor e gratidão por vosso imenso amor olhai compassivo para vosso povo que vos suplica humildemente Despertar vossa igreja para ser um sinal vivo e transparente no mundo de agora Rezemos ao Senhor Senhor vinde socorreiros Conceder ao vosso povo caminhar com alegria na esperança da vida de nosso filho Rezemos ao Senhor Senhor vinde socorreiros educar nossas comunidades em compromisso com a defesa da vida e da justiça Senhor vinde socorreiros Conhecidos na certeza de vosso amor e de vossa misericórdia caminhamos pressurosos ao encontro de vosso filho Jesus Cristo que vem para nos salvar Ele e convosco vive reina para sempre Amém Maravilha Senhor estar aqui sentir-se igreja reunida celebrar apresentando os frutos do caminho no pão e no oferta desse altar Bendito sejais por todos os dons Bendito sejais pelo vinho e pelo pão Bendito 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 seja Deus para sempre Bendito 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 seja Deus para sempre Orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai e o poderoso Deus Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para glória de teu nome para o nosso bem e de toda a santa igreja Recebeis oh Pai estas oferendas que escolhemos que escolhemos entre os bons que nos estes e o alimento que hoje concedeis a nossa devoção torne-se prêmio da redenção eterna por Cristo nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação A verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno e Todo Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Revestido da nossa fragilidade Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação Revestido de sua glória Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos que hoje vigilantes esperamos Por essa razão agora e sempre nós nos unimos aos anjos e a todos os santos cantando a uma só voz Amor Santo é o Senhor terra e céus cantam em seu louvor Pai de misericórdia a quem sobe em nossos louvores nós nos pedimos por Jesus Cristo vosso filho e Senhor nosso e abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar nós oferecemos pela igreja santa e católica conceder-lhe paz e proteção unindo-a num só corpo e governando-a por toda terra nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco por nosso bispo João Carlos e por todos os que guardam a fé que receberem os apóstolos conservai a nossa igreja sempre unida lembrai do Tua Pai dos Vossos filhos e filhas e de todos que circundam esse altar dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir eles oferecem conosco esse sacrifício de louvor por si e por todos os seus e elevam a voz em suas preces para alcançar o perdão de suas faltas a segurança em suas vidas e a salvação que esperem lembrai do Tua Pai dos Vossos filhos em comunhão com toda a igreja veneramos a sempre Virgem Maria Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo e também São José Esposo de Maria os santos apóstolos e mártires Pedro Paulo André e todos os santos por seus méritos e preces concedendo sem cessar a vossa proteção em comunhão com toda a igreja que estamos recebei ó Pai com vontade a oferenda dos vossos servos e toda vossa família dai-nos sempre a vossa paz livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos dignai-nos ó Pai aceitar a santificar estas oferendas a vinde que se formem para nós o sangue de jesus cristo vosso filho e senhor nosso santificar nossa oferenda ao senhor na noite que ia ser entregue ele tomou o palmo em suas mãos ele levou os olhos a voz ó Pai e desgraças de um partido e deu a seus discípulos dizendo tomai tudo se compreio isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou cálice em suas mãos deu graça novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos faz dimissão dos regais fazem isto em memória divina e o mistério da fé salvador do mundo salvai-nos vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição celebrando pois a memória da memória paixão a vós filho da sua ressureição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus nós vossos servos e também o povo santo nos oferecemos oh pai tem que os ventes o sacrifício e a defecção do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-nos, ó Pai, e os nossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adorbeceram o Cristo, concedem a felicidade e a luz e a paz. Lembrai-nos, ó Pai, e os nossos filhos. E a todos nós pecadores que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedem, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mágias, João Batista e Estêvão, Matias e Bacabé, e todos os vossos santos. Por Cristo, o Senhor nosso, concedem-nos, ó Pai, e os nossos filhos, por ele, não cessais de criarem santificais a vens e distribuídos entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Obedeces a palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousa-nos dizer, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Como o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os mares ao Pai Daí-nos hoje a vossa paz Ajuda-nos pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vida do Cristo Salvador Mostra ao reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, disseste aos nossos apóstolos Eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas até que anima a vossa igreja Daí que segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus, como Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Por meio de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós Por meio de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de nós Por meio de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de Deus que tirais o pecado do mundo Vem de verdade de Deus que tirais o pecado do mundo Primeira vez, reino Jesus, com bondade, é o amor. Somos filhos, irmãos, a igreja, no Pai, comunhão. Qual os ramos na mesma videira, divino cuidar. Do corpo os membros, um só coração. Pela primeira vez, pela primeira vez, reino Jesus. Comungar, pela primeira vez, pela primeira vez, reino Jesus. Comungar, teu amor. Comungar é também se envolver, é se comprometer. Teus discípulos somos queremos, teus passos seguir. O teu projeto anunciar e viver, pela primeira vez, pela primeira vez. Reino Jesus, comungar, pela primeira vez. Pela primeira vez, reino Jesus. Comungar, teu amor. Celebrando a fé, a partilha, do vinho, do pão. Teu corpo e sangue, aliança de amor. Pela primeira vez, pela primeira vez. Reino Jesus, comungar, pela primeira vez. Reino Jesus, comungar, teu amor. Somos filhos, irmãos, a igreja, no Pai, comunhão. Qual os ramos na mesma videira, divino cuidar. Tu, corpos membros, um só coração. Pela primeira vez, pela primeira vez. Reino Jesus, comungar, pela primeira vez. O céu se abri, e uma luz a me atingir. Esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores, sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E sem meio a tribulação, eu me esquecer de ti. Ilumine as minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Olhe-nos. Aproveite-nos, ó Deus, a participação dos vossos mistérios. Fazer que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu. E caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos acompanhar como está no telão. loud Parceirão dos amóis. Aqui estamos diante de vós, Espírito Santo. Estamos todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, assistidos. Deseem aos nossos corações. Ensine-nos o que devemos fazer. Mostrai-nos o caminho a seguir, todos juntos Não permitais que a justiça seja apresada por nós, pecadores Que a ignorância nos desligue do caminho Nem as simpatias humanas nos tornem parciais Para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade Nós obedimos a vós que sempre e em toda a parte Agis em comunhão com o Pai e o Filho pelos séculos dos séculos Amém Muito bem, vamos fazer a bênção dos paisinhos Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sobre vós e todas as mulheres Bendita ao fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Loucais por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Agora nós vamos ter a bênção e a entrega dos terços Ó Deus, proteção do vosso povo Abençoai esses terços que nos ajudam a meditar vosso plano de amor Nós vos pedimos, ó Deus de bondade Por todos os catequizandos e seus familiares Para que façam da oração do terço Um meio para crescer na fé Por Cristo nosso Senhor Amém Maria, minha Mãe, Maria Queria te falar de amor Mostrar que em meu peito aberto Cultivo um jardim em flor Cultivo um jardim de rosas Que não tem espinhos Pra te machucar Cultivo um jardim tão lindo Rosas perfumadas Para te ofertar Maria, eu que não sabia Como era tão sublime amar Agora, Mãe do céu Maria, contigo sigo a cantar E canto pela vida fora Embora encontre pedras Não vou mais parar Pois sei que com você Maria, minha Mãe, Maria Vou sempre contar Maria, minha Mãe, Maria Queria te falar de amor Mostrar que em meu peito aberto Cultivo um jardim em flor Cultivo um jardim de rosas Que não tem espinhos Pra te machucar Cultivo um jardim Tão lindo rosas perfumadas Pra te ofertar Maria, minha Mãe, Maria Maria, vou sempre te amar Maria, minha Mãe, Maria Maria. Maria, vou sempre te amar Maria, minha Mãe, Maria Maria Eu entreguei o tercinho para as crianças Uma mensagem Convidar o pai e a mãe Para rezar o terço todos os dias Família que reza unida Permanece unida O terço é 15 minutinhos É importante Manter essa tradição Ou começar essa tradição Porque as ameaças Que o mundo apresenta É contra a família muito grande Então vamos nos unir Em orações, tá bom? Quero ver quem vai perseverar Me procure para dizer Frei, eu estou perseverando Todos os dias nós estamos rezando o terço Família reunida Nós não vamos ter a procissão de saída Porque eu já vou ficar aqui Para tirar foto com as crianças Senhor esteja convosco Ele está dentro de nós Que o Deus unipotente Misericordioso Vos ilumine com o advento Do seu filho Em cuja vida Credes e cuja volta esperais E derrame sobre vós As suas bênçãos Amém Que durante esta vida Ele vos torne firmes na fé Alegres na esperança E solícitos na caridade Amém Alegrando-vos agora Pela vida do Salvador Feito homem Sejais recompensados Com a vida eterna Quando vier de novo Em sua glória Amém Pela intercessão De Nossa Senhora Aparecida Pela intercessão Da Sagrada Família Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E de paz Que o Senhor e Nossa Senhora Sempre vos acompanhem Nossa missa terminou Já começou Nossa missão Jesus Cristo vai conosco Ele é amigo É nosso irmão Maria, nossa mãe E companheira Vai conosco Caminhar Dessa jornada Todo mundo pode vir participar Somos missionários Vamos juntos Anunciar Que Jesus é a vida Força e esperança Ele é nossa luz É o caminho que conduz Somos missionários Somos juntos Anunciar Que Jesus é a vida Força e esperança Ele é nossa luz É o caminho que conduz Pode vir participar Somos missionários Somos juntos Anunciar Que Jesus é a vida Força e esperança Ele é nossa luz É o caminho que conduz Somos missionários Somos juntos Anunciar Que Jesus é a vida Força e esperança Ele é nossa luz É o caminho que conduz É o caminho que conduz